Entendendo a um pedido da Polícia Federal, Alexandre de Moraes Maduro determinou a extradição de 63 brasileiros investigados pelo 8 de janeiro e que estão exilados na Argentina. A determinação do ditador foi enviada para análise do Ministério da Justiça, que deve encaminhar o material para o Itamaraty, que fica responsável pelas tratativas com o país de Javier Milei. A Polícia Federal trabalha com a possibilidade de 180 pessoas estarem na Argentina, Uruguai e Paraguai. Além disso, Moraes também pediu a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. Ele é investigado em inquéritos do STF por supostamente divulgar notícias falsas. Entre os crimes supostamente cometidos por Eustáquio está o de corrupção de menores. Isso porque o jornalista teria usado as redes sociais da própria filha para fazer posts com críticas a Moraes e ao STF. Em entrevista ao portal Metrópolis, Oswaldo Eustáquio disse que o Brasil vai passar vergonha aspas, mas uma decisão injusta, arbitrária e persecutória de Alexandre de Moraes, que vem me perseguindo desde 2020, quando me prendeu preventivamente. Até hoje, nada descobriram sobre mim. Essa decisão fará o Brasil passar vergonha em âmbito internacional, porque tenho proteção como exilado político na Espanha. É exagero pedir a extradição de alguém que nem sequer foi indiciado. Fecho aspas. Olha, eu não estou inteirado do caso do Oswaldo Eustáquio, se for isso mesmo é uma vergonha, mas eu fico aqui estarrecido com a Polícia Federal, que merece ser chamada de Gestapo. Porque essas pessoas do 8 de janeiro, elas foram denunciadas com base em um relatório nulo, antijurídico, antidemocrático, errado, ilegal, inconstitucional, porque não foram analisadas todas as provas obtidas no dia 8 dentro daquilo que o Código de Processo Penal coloca a título de cadeia de custódia. Por exemplo, o vídeo que foi vazado na CNN, em que pessoas ali estavam, esse vídeo não foi analisado antes do relatório. As pessoas que ali estavam não foram ouvidas para ser feito o relatório. Portanto, um relatório que quebra a cadeia de custódia é um relatório nulo. Sendo nulo, não poderia haver denúncia. Não podendo haver denúncia, muito menos haver processo. E agora, como um Hitler que manda buscar judeus em países que os acolhem, a Polícia Federal, a Gestapo, está mandando voltarem aqui para sofrerem arbitrariedades. Repito, não defendo aqui inocência ou culpa de ninguém. Defendo aqui que todos tenham direito ao devido processo legal. E isso ninguém tem. Bom, uma das acusações que tem aí nesse processo todo é a associação de quadrilha e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Cara, é inacreditável, é impressionante como os caras não têm nenhuma ligação com a realidade dos fatos. O caso especificamente do José Astaca é bastante curioso porque ele tem... Osvaldo. Osvaldo, perdão. Ele tem bastante notas de perseguição porque a PF esse ano já esteve na casa da esposa, que mora a esposa e a filha, uma menina de 16 anos, ela é menor de idade. E há relatos de que a forma como eles fizeram busca e apreensão do que a gente não sabe foi extremamente bruta e tal. Se eu não me engano, o nome da filha é Mariana. Ela falou que teve uma sede, uma coisa estranha aconteceu ali, a imprensa abafou, ninguém ficou sabendo se foi para frente ou se não. E o motivo ali, uma das coisas que eles queriam prender eram os celulares e computadores para que nem a filha tivesse acesso às redes sociais, porque ela tweetava, enfim, ela não podia ter acesso a isso. Então, assim, tem realmente a característica de perseguição. É pegar a máquina pública, colocar ali os alvos, os desafetos políticos, as pessoas que têm opiniões que incomodam os mimados que ocupam a STF e fazer com que essas pessoas sejam perseguidas de maneira completamente desequilibrada, ainda que elas tivessem cometido algum crime. Vamos trabalhar com essa possibilidade? Que elas cometeram algum tipo de infração? Ainda que elas tivessem cometido algum tipo de infração, é uma sanção completamente desproporcional, desequilibrada, a ação que teria acontecido no fato da realidade. Ou seja, por si só, ainda que tivesse acontecido algum tipo de crime, não é justiça. Ainda que o Oswaldo Eustáquio fosse o maior estuprador da história, o maior traficante de pó do mundo, ele seria um perseguido político, porque para ele não teve devido processo legal. É esse o fato. Porque para um traficante, para um traficante vale. Aí, se tivesse cometido o crime, teria que se respeitar o processo legal. Teria que se respeitar todos os procedimentos que são exigentes do Estado Democrático e de Direito. E que vem o Toffoli e fala, Ah, é uma pena. Olha, isso, isso aqui, isso que está sendo feito, isso sim é fascismo. Isso é a estrutura total do fascismo implantada. Quando você falou, citou o exemplo lá daquele marginal austríaco que governou a Alemanha, é algo similar. Agora, é curioso como eles perderam a totalidade da vergonha. Não existe qualquer vergonha. Porque isso aqui, qualquer juiz em qualquer país do mundo, ele vai olhar e vai dizer, isso aqui não procede. Isso aqui não tem legitimidade, isso aqui não é legal. Por qual razão vou trazer um constrangimento para o meu país e para o meu governo, dando vazão a uma bobagem como essa? Ou seja, eles perderam, o que para mim fica é, isso já tem um efeito político? Isso é uma questão de marketing político? Isso é questão de publicidade, propaganda que eles estão querendo fazer? Porque se for propaganda, aí já está configurado totalmente um Estado fascista mesmo. Porque eles estão alegando que estão perseguindo aqueles que são inimigos da democracia relativa deles. Ou seja, está configurado. Quando você citou o fato de serem socialistas, que os fascistas são realmente socialistas, e qual era a lógica deles? Para resolver o problema do socialismo marxista, que dividia a sociedade em classes, ele manteve a ideia de classe, mas criou as nações proletárias, como se toda uma nação fosse de uma única classe, porque é explorada por uma outra nação. Por isso a gente tem que unir essa massa nacional para confrontar aqueles que querem nos derrotar e nos escravizar. A diferença para o Hitler é que o Hitler transformou a nação numa raça. Ponto. Quem está fora da raça não é nação, não é povo, não é porcaria nenhuma. Pode ser utilizada até como objeto, insumo para a produção de materiais. Será que isso é esse ponto que eles querem fazer? Não é possível, porque é o que está faltando. E aí, com todo respeito, pedir a extradição, eu não acredito que o Milley vá sucumbir a isso. Mas o Milley é tão decente até o presente momento que é capaz de ser uma decisão da justiça. Vamos ver se a nossa justiça é tão porca ao ponto de responder uma coisa como essa.